Além das vagas oferecidas, o concurso vai formar cadastro reserva para os cargos de nível superior. Os aprovados vão ser chamados conforme a necessidade da Fundação Municipal de Saúde. Para médicos, a especialidade que oferece mais vagas é a de anestesiologista. São 20 vagas para contratação imediata. Já para pediatra, são 11 vagas. O concurso vai selecionar também cardiologista pediátrico, médico-nutrologista, gineco-obstetra, neuropediatra, neurologista, urologista, radiologista, neurocirurgião, cirurgião torácico, cirurgião pediátrico, endoscopista peroral, cirurgião de mão e ortopedista. Para a área administrativa, o certame abriu vagas para terapeuta ocupacional, administrador, administrador hospitalar, analista de sistema, contador e advogado. A Universidade Estadual do Piauí é quem vai elaborar as provas. Eu acredito que, pela experiência que tenho, que no princípio de janeiro, ainda na primeira quinzena de janeiro, as provas deverão estar sendo realizadas.